Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é maquiagem usando apenas produtos do dia a dia, produtos da correria que eu mais tenho usado no momento. Esse vídeo foi um pedido, uma sugestão de uma querida leitora que infelizmente já começa pedindo desculpa. Eu não fiz print, esqueci seu nome, minha linda, mas deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu digo, te mando um beijo com certeza. Então a preparação já começa aplicando o hidratante da GXPAT da L'Oreal. Uso ele com muita frequência e tenho gostado do resultado dele. Minha pele tá ficando mais macia, mais hidratada. A seguir, vou mostrar pra vocês o CC Cream da Quindice Berenice. É daqueles produtinhos que proporcionam leve cobertura e tratamento. A cobertura desse produto é muito levinha mesmo, mas eu acho que é o suficiente pro dia a dia e eu usei bastante. Corretivo, eu usei muito corretivo amarelo da linha da Paiô. Dos três corretivos, dos três tons que a Paiô lançou, esse daqui foi o que eu percebi que deu uma cobertura maior. Ele neutralizou bem o tom da minha olheira atual, que tá com o fundo arrochado. E infelizmente ele não é mate, mas eu selo ele com pó e fica perfeito. Ele não dura tanto, não tem uma cobertura muito alta, mas é a cobertura suficiente pro dia a dia. Em seguida, o pó mais usado do momento é esse da Maybelline da linha Fit Me. Esse aqui é o número 100. É um pó bem fininho, ideal pro dia a dia, acabamento natural. E eu aplico só um pouquinho pra selar o corretivo. O bronze mais usado, voltei a usar novamente, quer dizer, eu tenho usado ele demais. É o bronze 4 em 1 divino da Eudora. Me adaptei muito bem com esse bronze e eu misturo todos os tons com esse pincel também que eu tô amando. É da Playboy, é um pincel de base, mas eu uso ele pra aplicar blush ou bronze. Trio pra sombrancelha, acho que vocês já estão enjoadas. Esse da Ruby Rose, como a raiz do meu cabelo tá bem escura, eu tô misturando o marrom escuro com o cinza. O cinza mais escurinho. Então eu faço aquele preenchimento normal. A minha sobrancelha tá bem falhadinha porque eu preciso de qualquer jeito tirar um tempo pra retocar minha micro. E olha a diferença. O blush favorito também é da Ruby Rose, o B2, esse coral lindo que eu acho que fica perfeito pro dia a dia. Ele dá um tom de saúde muito bacana e eu adoro. Tenho usado ele demais, eu acho que vocês já até viram. O Corvex da McLan, eu tô curvando bastante. Tô procurando curvar os cílios antes de aplicar a máscara. Com cuidado, até pra gente não estragar os cílios. E a máscara favorita é a Turbo Duplo Impacto da Eudora. Ela dá um destaque bem bacana, deixa os cílios meio pretinhos. Sombra, como não poderia ser diferente, marrom ou opaca pro dia a dia. E eu voltei a usar a palhetinha Diva da Vult. Eu uso mais o som, o marrom mais clarinho dessa palheta. Com o pincel favorito, com certeza, da Vult também. Esse pincel para esfumar, número 15. Eu amo esse pincel, ele renovou o meu esfumado. Então, nessa maquiagem tá sem mistério. Eu aplico toda a pálpebra móvel, vou esfumando, marcando o côncavo. Apenas com esse tom de marrom. E eu acho que já fica perfeito, principalmente para o dia a dia. Iluminador, o da MAC tem sido o mais usado. Porque eu tô investindo em maquiagem muito iluminada. Então, eu aplico ele abaixo da cimbrancelha, no topo do nariz, no arco do topinho aqui dos lábios, e acima da maçã do rosto. Procuro usá-lo mais pra ver se ele acaba. Porque, gente, não adianta, esse produto não acaba de jeito nenhum. Caneta delineadora, essa da Tango, eu preciso fazer resenha pra compartilhar com vocês. Gente, que caneta poderosa. Canetinha de apenas 10 reais, ela é pigmentada, ajuda no delineado, é a minha favorita. Batom, eu gosto muito desse 269 da Ruby Rose, é um batom nude mate. Mas hoje, eu escolhi esse também que tem feito parte do meu dia a dia, que é o Beige Lee da, quem disse para a início, da linha Líquido Mate, é o novo tom. E esse é o resultado final, meninas, da maquiagem, usando devidamente apenas os produtos favoritos do dia a dia. Como não poderia ser diferente, maquiagem básica, simples, mas ainda assim, dá uma super diferença. Olha-se antes, olha-se depois. Mesmo simples e básica, dá um up na face, não é? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar aqui no gostei, pra saber que você gostou. Se inscrever aqui no canal, pra ficar por dentro dos últimos vídeos, e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!